Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês se assistir o filme de Kimetsu no Yaiba é bom ou não, se ele é tudo isso aí que a gente esperava ou não é, porque eu já assisti o filme aí legendado. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aí nos cards o vídeo que eu fiz aí, deixando o link nos comentários. Na verdade, um dos inscritos deixou aí o link nos comentários, que eu deixei aí comentado, deixei até um coraçãozinho. Vocês entram lá e baixem ele, que a Mediafire está em torno aí de 800 MB. Galera, muita gente também estava me falando para assistir em um site que está disponível, que depois dos 5 primeiros minutos fica em HD e está legendado. Eu tentei assistir, sendo que eu já vi o filme, tentei ver aí em HD para estar trazendo para vocês, para recomendar para vocês, mas na verdade eu não achei tão interessante, pelo fato das legendas estarem junto com as legendas, digamos japonesas ou coreanas, não sei. Mas eu acho que são japonesas. Então meio que atrapalha, porque são duas legendas juntas, da mesma cor aí, da cor branca com traçado preto. Então fica muito ruim você acompanhar as duas legendas ao mesmo tempo, porque é uma em cima da outra. Na verdade, a legenda em português é em cima da legenda aí em japonês. Mas atrapalha muito aí quem está assistindo. É mais pela animação que está bem ótima, bem perfeita. Dá para você visualizar bem o filme. Mas como eu assisti já antes, é legendado, mas está com imagem de cinema. Está perfeito. Então eu recomendo vocês aí a baixar aí o que eu trouxe para vocês. E quando estiver aí galera em HD, quando estiver aí legendado, eu vou trazer um site para vocês ou então para vocês baixarem. Pode ficar tranquilo. Mas para isso, eu conto aí com like nesse vídeo de todos vocês, com compartilhamento e com a inscrição. Galera, eu peço a todos vocês, por favor, se inscreva aí no canal do Bucky, porque sempre a gente está trazendo novidades. Aí, graças a vocês, eu fui um dos primeiros youtubers a trazer aí o filme de Kimetsu no Yaiba. Tem vários canais assim, várias pessoas, influências de anime que eu sigo no Instagram. Que eles foram, no caso, ontem assistir o filme, dizendo que eu já tinha liberado para vocês aí uma semana, duas semanas atrás o filme. Então aqui no canal, eu sempre busco novidades. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. E galera, em relação ao salve, no próximo vídeo eu vou estar mandando salve para todos vocês que comentarem aqui nesse vídeo, colocar seu nome, eu vou estar mandando salve. E não esqueçam, quando eu bater 10k, eu vou divulgar a todos que tem um canal no YouTube, assim que nem eu. Beleza? Então, começando galera. Primeiramente, eu quero falar de 3 casos aí, sobre o filme. No caso, se você nunca viu Kimetsu no Yaiba, ficou sabendo pelo filme, eu recomendo, obviamente, assistir aí a primeira temporada do anime. Primeiro você assiste a primeira temporada, e depois, obviamente, assiste o filme. A segunda, vocês que assistiram o filme de Kimetsu no Yaiba, eu recomendo a todos vocês lerem o mangá, eu fiz aí um vídeo com todos os arcos de Kimetsu no Yaiba, falando aí que parte do mangá é, qual capítulo do mangá começa e qual capítulo do mangá termina aí a temporada, e qual a temporada que vai começar aí depois no filme, que é o arco do distrito do entretenimento. Então, eu recomendo a todos vocês assistirem esse vídeo que eu fiz, porque vocês que assistiram o filme aí, viu a primeira temporada, assistiu o filme, eu recomendo aí que vocês lerem o mangá, mas no caso, lerem aí na parte aí do arco do trem demoníaco, que é o arco aí de número 7, e o distrito do entretenimento é o arco aí de número 8, galera. E a terceira, galera, como aí no caso, o meu caso, que eu assisti o filme, que eu já li o mangá inteiro, aí eu vi a primeira temporada também, no caso, se o filme é bom ou ruim, se atrai todas aquelas expectativas que tínhamos sobre o filme. Galera, eu vou ser bem sincero, é um dos melhores filmes de anime que eu já assisti. Só fica atrás de um anime que eu assisti, que foi 5 sentimentos por segundo, mas como era um anime de história, não chega a ser um anime de luta, que nem é Kimetsu no Yaiba, então digamos que Kimetsu no Yaiba, sim, foi o melhor filme de anime que eu já assisti, que eles focaram bastante aí em luta 3D. Na verdade, eles chegaram até a exagerar aí na parte de luta 3D, que teve aí de Kyojuro e a casa, eles apelaram, na verdade, utilizaram bastante isso, mas foi perfeito, perfeito. Creio que pelo fato do sucesso que está fazendo e pela disponibilidade que temos, digamos que em janeiro já teremos aí em HD e legendado, e facilmente aí sendo disponíveis no site, eu acredito também que seja a própria Sony aí do Japão que vai disponibilizar aí pra gente esse filme e vai deixar falar, ah, já que o pessoal já está vendo o filme, então vamos disponibilizar aí algo, digamos, entre aspas, original. E uma tese, uma pergunta que fica, a próxima temporada vai começar com animação ou com o filme, porque aí no caso, galera, não seria bem a segunda temporada, seria, digamos, um segundo conteúdo de Kimetsu no Yaiba. Esse filme que assistimos foi aí uma finalização da primeira temporada, a segunda temporada, na verdade, ela começa agora, com o pilar do som, que seria aí o Uzui Teng. Então acredito que, possivelmente, aí, no final do primeiro semestre de 2021, acredito que o anime aí terá a continuação, mas aí, digamos, em série. Então aí teremos aí mais alguns episódios de Kimetsu no Yaiba, e vai focar bastante aí no pilar do som, mas acredito que não só vai focar em um arco, vai ser vários arcos, tanto que a primeira temporada aí de Kimetsu no Yaiba teve seis arcos. Então, no caso, o filme só foi aí um arco, que foi o arco de número sete, e digamos que aí, na verdade, o anime, ele tem doze arcos, se eu não me engano, doze arcos, e com isso, podendo ser aí uma última temporada de Kimetsu no Yaiba. Digamos que a segunda temporada, aí depois do filme, será uma última temporada, pelo fato do anime aí ter doze arcos. Então, começando aí no arco oito, depois arco nove, dez, onze, e o último arco aí com a luta contra Muzan. Então é isso, galera. O filme, entre bom ou ruim, ou se vale a pena assistir, eu digo, vale muito a pena, e o filme é perfeito. E a continuação, eu acredito que vai ser melhor ainda. Eles podem até finalizar aí o anime com um filme, é isso mesmo. Eles podem fazer aí uma temporada do oitavo arco até o arco décimo primeiro, e o décimo segundo arco eles podem finalizar aí com um filme, pelo fato do sucesso que está fazendo. Então, vocês que não assistiram aí o filme, galera, bora lá assistir, e depois comenta aqui o que vocês acharam do filme, e qual é a animação aí para o próximo arco de Kimetsu no Yaiba, que é o arco de número oito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!